Vamos pensar um pouquinho sobre ideologia, sobre como você lida com a Bíblia de modo seletivo, de como você seleciona os conteúdos em função de um espírito de gueto, com base no pressuposto de que uns você trata de um jeito, outros você trata de outro. Mesmo você que se considera livre da religião, conheço um monte de gente que trata os três personagens na mesma situação, de modo diferente. Então vamos olhar? Veja qual é o seu caso. Há três crucificados no mesmo conjunto de evangelhos, na mesma cena. Há três lestai. Lestai é o termo com que o Império Romano trata os dissidentes, os revolucionários, os terroristas. Roma capturou uma série de terroristas e numa tacada só crucificou três. Um deles nós chamamos de Jesus, o outro nós chamamos de bom ladrão. Vamos analisar a cena? Vamos chamar os três de terroristas A, B e C. O terrorista A, o terrorista B é Jesus e o terrorista C. O A e o C estão à direita e à esquerda de Jesus. Roma, inimigo, país inimigo, de Israel, crucificou três. Lestai, terroristas. Nós deveríamos tratar os três da mesma forma. Jesus, nós abandonamos a ideia de que é um terrorista. Nós o transformamos, às vezes, num mago, às vezes num pacifista, às vezes até num camponês analfabeto. Mas que dificuldade para admitir o óbvio, o que está escrito na narrativa. Morreu como um Lestai, um terrorista. Ok, o nosso preconceito deriva do ectoplasma dogmático que está escarrado nas nossas meninges. Nós, tudo bem, compreenderemos. Mas e os outros dois? Os outros dois, nós lidamos com eles assim. Espírito de gueto. Um deles, a narrativa diz, que aceitou Jesus como o Messias. Ele é um Lestai. É um terrorista. Assim como Jesus, um terrorista. O terrorista Jesus, o Lestai B, nós transformamos no Deus amoroso, o Gandhi, o Gandhi da Palestina. Esse Lestai, terrorista, revolucionário, bandido, aos olhos de Roma, nós transformamos no bom ladrão. Não, ele não é um terrorista. Ele não é um revolucionário. Ele é um ladrão. O bom ladrão. É bom ladrão. Por que ele é bom ladrão? Por que ele é bom? Porque ele aderiu ao nosso grupo. É dos nossos? É bom. E o terceiro? E o terceiro terrorista, bandido, Lestai, aos olhos de Roma. Esse morreu bandido. Não aderiu ao nosso grupo. Não é dos nossos? A nossa ideologia é assim. É dos nossos? É bom. Não é dos nossos? É ruim. Os nossos bandidos viram santos. Os bandidos de fora que aderem são bandidos, mas são bons. São gente boa. Mas os bandidos de fora que não aderem continuarão bandidos. É um flagrante de como a nossa mente trabalha. Agora me diga, você consegue fazer pesquisa séria assim? Seja honesto. Você trata de modo diferente três personagens com os mesmos títulos, com as mesmas acusações, na mesma cena. E você dá tratamento diferente a cada um deles. E ainda acha que está fazendo pesquisa. Ainda acha que está lendo. É preciso descer um pouco mais embaixo desse buraco. Para esses três bandidos, eu recomendaria a leitura de bandidos, profetas e messias do Horsley e do Hanson. Ele mapeia todos os bandidos, messias, terroristas, revolucionários que Roma executou. Alguns de modo ainda mais bárbaro do que executou o bandido, terrorista, lestai, revolucionário, Jesus. Eventualmente, quem acha que não é plausível que esse bandido, lestai, terrorista, revolucionário tenha existido, considere que esses dez messias do primeiro século também sejam ilusão de ilumidade. Quanto a mim, eu acho que essa é a única narrativa do evangelho que merece crédito e plausibilidade historiográfica. Porque todas as outras podem ter sido inventadas. Não faz nenhuma diferença discutir se elas correspondem ou não à realidade, porque elas tanto podem corresponder à realidade, podem, quanto podem ser uma invenção. Agora, um lestai, um bandido, um revolucionário, um terrorista, executado pelo dono do mundo à época, junto a outros dois bandidos, alguém inventar isso? Acho difícil. Mas nós fazemos como? Um deles é um Deus, o outro é um bom sujeito, e o outro não presta, mereceu a cruz. É triste. É muito triste. Tchau, tchau!